Nós falamos aqui da Universidade Estadual do Maranhão, do SESC-UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, para destacar que terá início no próximo dia 26 de outubro as matrículas dos calouros da Universidade Estadual do Maranhão. Foi divulgado um edital pela Pró-Reitoria de Graduação, estabelecendo aí as datas de 26 a 30 de outubro. Esse período vai ser destinado para as matrículas dos calouros do segundo semestre. E lembrando que o horário de atendimento, os alunos ou os calouros devem procurar as secretarias dos cursos, aos quais fazem parte, das 9h ao meio-dia e das 13h30 às 17h, conforme divulgou no edital a Universidade Estadual do Maranhão. Devido à pandemia, também serão observadas as regras sanitárias, como o uso de máscara e também de álcool em gel. Também o edital estabelece uma data de início para o segundo semestre, que será dia 7 de dezembro. A data de início do segundo semestre da Universidade Estadual do Maranhão. A data de início do Maranhão.